Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se o querer, se o querer Acredite que nenhum de nós Chama o seu bom jeito a superar o homem Nossos sonhos, a gente é quem nos traz Ela mexe com os limites Escalando as fortalezas Com visão e nociê Ela fez Você pode ser própria Vencedor Deu nada Mas eu sou Eu sou de nada Vencedor Nesta pele que vai virar de fé E morre o teu amor Acredite, é hora de vencer Para ser um rei, se o cara superar o homem Nossos sonhos, a gente é quem nos traz Nossos sonhos, a gente é quem nos traz Ela mexe com os limites Nossos sonhos, a gente é quem nos traz E morre o teu amor Nossos sonhos, a gente é quem nos traz E morre o teu amor E morre o teu amor Nossos sonheiro Nossos sonhos, a gente é quem nos traz E morre o teu amor E morre o teu amor Eu não vou tezer E morre o teu amor Não sei o teu amor Se o teu amor Nossos sonhos, a gente é quem nos traz Chama o teu amor Mas você pode passar E morre o teu amor E não sei o teu amor Que des consommise Amém. Amém. Amém.